Kappa, rapper 100% autónomo, sou forte com a graça de Deus Mesmo sem trono nos canais de TV, manos só perguntam como é que o Rude é conhecido, se os sons nem tocam no long queue Ou outro clave qualquer, não se tenta na palavra E disse não se pode esquecer, e quando eu fizer com vida Rap não pode morrer, sou um MC, o meu cargo estou sempre a crescer Quero mais união, e eu união, samurai e dance Universo com fé, são universos complexos Sempre dentro dos contextos, eu brigo a contextos E essa diversidade, não há quem conteste Não faço por fazer, são rimas educativas Eu cá não quero saber, qual people que tu cativas E ouvir peças, linhas, transforma os teus bifes em comida Envia pro IT, pois vai quem precisa People always get together, when the music starts to play Major difference doesn't matter, melodies are here to stay Knowing that this beats your mind, deep it's high Don't allow you to live, is what you want Parece inofensivo, CFK passam só três iniciais Mas que tenham dado a par, visto os seus momentos finais Num canto pra aumentar no banco, casas decimais Desde que cresci num rap, ao que eu me lembro, nunca dei simais Eu nunca dei sinais de fraqueza, só pra teza, certeza Meu rap só funciona à base de inteligência E se o rap me der dinheiro, pude mudar o preço da minha caneta Mas não há humildade nos versos e a quantidade de cérebros a pensar Na cérebro, são suficientes pra libertar o hip-hop do enterro E o que vocês gravam nisso tudo, nem sequer compensa a conta de luz Que vocês gastam no estúdio, é desperdício de papel, de energia Polisão sonora, as repressões que mais poluem hoje em dia E se for pra brincar de MCs, peguem nas bolsas raras e tentem o cara ao fio Jesus, I said to them, I said to them, I said to them Gente não para, I said to them, I said to them I said to them, I said to them, I said to them, I said to them